Bom, eu estou aqui com o seu Luiz, que é um dos moradores aqui da comunidade da Vila Luizão, aqui presente no estádio, vendo os primeiros pontos para começar uma reconstrução, como o vereador falou. Seu Luiz, como é que você vê tudo isso aí? O que é que traz o benefício, tudo isso aqui, para a comunidade em geral aqui da Vila Luizão? É, realmente é uma luta muito cansada do vereador Marquinhos. Ele já vem, então, de muito tempo nessa área aqui para fazer o ponto. E melhora para todo mundo, para a comunidade, as crianças, os meninos que jogam bola, todo mundo vai ganhar com isso, né? Então é uma luta boa, essa luta ele vem lutando há muito tempo, eu pensei até que não ia acontecer, mas graças a Deus, hoje nós estamos vendo aqui as máquinas já para fazer um ampliamento do campo, do futebol, e aí a luta dele é incansável, lutando pela comunidade melhor, é um vereador que trabalha na comunidade, está vendo? Isso aí eu vejo que eu já moro aqui, sou antigo que eu moro aqui, eu conheço toda a luta dele, do vereador Marquinhos, e aí daqui a pouco vai aparecer outro dizendo que foi viver, não sei o que, e pediu, então o vereador está de parabéns, e que ele continue assim, trabalha pela comunidade, pelo povo da Vila Luizão, e quem vai ganhar com isso é a comunidade. Muito obrigado. Obrigado, seu Luiz, muito obrigado. Boa sorte, senhor.